Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo que mostra a triste realidade das nossas periferias. E mais uma vez, saí embarcado numa equipe de rádio patrulha com apenas dois policiais. E durante o patrulhamento, o rádio da nossa equipe nos informou sobre uma desinteligência de casal no meio de uma comunidade. E quando nossa equipe chegou, a casa estava completamente destruída. Um casal e uma criança. Morro Pode ir? Pode ir, vai lá. Você vai ligar o botão? Vou ligar o botão antes de ligar. O Charles 04? Ah, eu não vou ver. Só o Charles 04. Vocês podem chegar primeiro? Onde que é? Que número é a casa? É um portão preto. Nessa rua aqui o portão preto? Qual o numeral? Número 9, mas não tem. É o único portão preto. Bem aqui da esquina. Eu não vou chegar primeiro. Ah caraca! Ah... OK. Eu vou procurar o barulho da casa. Cheguei no meu limite. Preciso saber como é que está a minha casa. Olha ele, está aí? Deixei ele fugir dentro e cala. Eu não me importei em você. Tudo bom? Tudo bom? Como é que está aí? O que ela passou para você? Quando ele veio à minha casa, meu filho está de prova. Você me agrediu. Me ameaçou com dois tiros na cara. Não te agredi. Não? E a minha defesa foi jogar alguma coisa na sua testa que está aí vermelha. Está sem documento isso aí? Estou sem documento. Estou com o cartel de trabalho. Um cartel de trabalho. Isso aí é o que? Olílio? É por causa do olho. Olílio mesmo? Não, é solução fisiológica. Toda a minha casa. Não tem um copo em pé. Toda. Toda a minha casa. Você quebrou a minha escolha primeiro, tá? Vamos conversar. Vamos conversar. Depois o senhor pode pedir. Meu soldado precisa ir embora. Ele é do Mauro. Não, pelo menos eu sei. Se o meu soldado precisa ir embora. Como foi a sua sacada? Eu peguei ela e me traí no ontem. Segundo ele, né? O próprio filho dela, o mais velho, de 18 anos, mora aqui com ela. Não aceitou também. Foi pra cima dela Aí hoje ele saiu pra trabalhar a uma hora da tarde Ele trabalha aqui na Tacadista Ah cara de bom moço, quem me atreve? Não, tudo bem, você também Aí ela quebrou minhas coisas Quebrou minha TV Cortou meu tênis, cortou minhas coisas tudo Falei tudo bem, eu vou embora Minha sacola tá ali Eu preciso do meu celular, ela tá com o celular Não houve agressão É, tá ali, eu só preciso do meu celular que tá com ela O celular dele tá com a senhora? Você quebrou o meu celular É? Não, aí Eu não consigo ir sem o meu celular Sei lá Oi pai Ah, você vinha na casa que eu me deixo lá Ele quebrou toda a minha casa Olha aqui o meu celular Fiz o que seu irmão fez com ela Tá certo, dá pra fazer comigo O dele eu quebrei lá nos sete campos Jovei Enfim, olha o que ele fez com a minha casa Eu destruí a minha vida Não, ela que quebrou minhas coisas ontem Quebrei e joguei fora Esse celular aí eu quebrei porque foi eu que arrumei Mas foi eu que comprei e paguei Eu preciso do meu celular pra ir embora Tá lá no sete campos bem quebradozinho Então eu não vou embora Se você tira esse homem da minha casa Pelo amor de Deus Eu não vou embora sem o meu celular Eu preciso do meu celular pra ir embora Como que é a senhora mesmo? O Wilson Você tira ele daqui Vocês levam ele embora É? Não dá pra ficar aqui não Eu tentei amigavelmente, não dá Olha o que ele fez com a minha casa Ele quebrou tudo Meu armário, minha televisão Meu espelho de sala Minha casa tá destruída Olha desde ontem que ele veio destruir a minha casa Não é boniteza isso não Na minha casa ainda Ah não, se vocês deixarem ele aqui Vocês vão vir aqui e vão me pegar morta É isso que eu vou fazer Quebrou meu maxilar recentemente Não, mas se vai, presteira Presteira Vai deixando aqui? Uhum Aí ela vai também, né? Eu tô com criança, eu não posso sair daqui Aí quando eu sair lá eu vim pegar minha casa? Não, da minha casa você não entra mais Não Não, da bombeira A vida toda lá? Não, da minha casa você não entra mais E essa? Quando você sair de barra Já vai sair da minha casa Tá Sim, sim Eu vou vim encostar sim Eu já tô avisando antes que eu vou vim encostar sim Tá bem, mané? De novo Tá, tá bom Só um problema Tá, tá bem tranquilo Ele vai vir, gente Ele vai vir me matar Tá? É isso que ele vai fazer Deixa eu só pegar minhas folhas aqui Eu vou ficar brincando Você ia quebrar o que mais? É? O meu filho? Porque só faltou quebrar a cara do meu filho Seu filho quebrou a sua onda Você pega o que você fez ou doido? Seu vagabundo É? Senhora Não tem gelo aqui Não tem gelo Não bateu aqui Eu preciso do meu celular pra trabalhar Tá? Seu vagabundo Vai pagar tudo o que você fez aqui dentro da minha casa Não comeu de graça Eu que vou pagar Me lavou uma conta É um inútil Eu acho que é o que eu vou pagar Vamos ver quem vai pagar De novo Eu não consigo levar essa sacola? A sacola eu posso levar? Com certeza Você vai levar mais? Não vou ter gravamento Não, aqui de lá também Eu não quero voltar Eu ia voltar com o meu celular De lá De lá Você tem algum parente pra você? Sim No grande é um Eu preciso do celular pra mim Pra mim Ele falou Você vai comprar um Você comprou pra mim Você vai fazer contato com o seu parente Ele vai buscar os seus pertences aí Não Meu irmão foi pra Bahia A casa dele tá lá A casa é dele Não, sim Eu tenho Um lugar pra ele eu tenho No grande é um Eu só precisava do meu celular Porque eu trabalho com o celular Aí Minha renda é através do celular Até pra mim ir embora Eu não consigo ir embora sem o meu celular Porque eu não consigo nem chamar o meu aplicativo Tem ninguém Não quebrou o meu? Olha o olho que ele fez na minha casa Não tem nada Não foi, senhor Ontem ela quebrou minha telha Quebrou minha telha Quebrou minha telha toda Tudo bem Quebrou meu telefone Queria que eu deixasse o dedo inteiro Quebrou É Você me deu fio assim mesmo? Sim, eu quebrei Dá raiva e joguei fora O meu também pode jogar fora Não presta mais Mas é porque ele quebrou Ele deixou aí Safado Tem vergonha Inútil Quebrou minha TV ontem Quebrou a minha 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 vai para a bolsa já uma máscara é feliz na tela Feliz Natal Boa, Feliz Natal Cuidado que você não corta o pé Eu não faço ideia, estou sem raciocínio Nenhuma Gosto de manter a calma Sei que é difícil Mas O difícil é voltar pra casa E saber que ele vai voltar Essa é a pior parte E não vai voltar com a brincadeira Não Você já tem medida protetiva? Eu não, que esse safado só ameaça, nunca fez nada Agora que ele veio fazer de verdade Coloquei dentro da minha casa por dó, por pena Só André, você não faz isso Não faz isso, vai se arrepender Se a gente está aprendendo nos outros Nem tem pra quem vai arrependir Um bem arrependido Já foi preso esse safado O rapaz já roubando os outros É ladrão e ainda drogado Deixa eu pedir droga Vem pra minha casa, vem pra minha casa Só que ele não tem Ficava um mês, desculpa moça Ficava um mês em cada casa e era expulso Traste Traste, exportado Lixo Dá mão da mulher ir na biqueira comprar droga É tão relaxado, dá mão da mulher Vai no real mesmo Vai aparecer na minha porta Dessa vez que vai ser preso Minha mãe vai ser preso Não Minha mãe vai ser preso Eu vou pegar minha máscara Eu vou pegar minha máscara Nossa Ele está nessa aqui também? Não dá só falta Vai Saiu Não tem que chegar Puxa Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem E aquele canil hein Vai ou vai? E diante dessa situação As partes foram conduzidas para o distrito policial Ficando à disposição da autoridade de plantão Diretor Elia Júnior